Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Baby! Vem aqui, papai! Está bem! Filhinha, filhinha Vem, papai! O que está fazendo? Dirigindo ônibus Põe o cinto antes Sim, papai! Muito bem! Vamos lá! Sim, papai! Senhorita motorista Sim, senhor! Pare no sinal vermelho Sim, senhor! Tenha cuidado Primeiro a segurança Sim, senhor! Não se esqueça do cinto de segurança pra você ficar seguro Filhinho, filhinho Sim, papai! O que está fazendo? Andando de bicicleta Coloque o capacete Sim, papai! Muito bem! Vamos lá! Sim, papai! Ciclista, ciclista Sim, policial Não vá tão rápido Sim, policial Cuidado, cuidado Primeiro a segurança Sim, policial Não se esqueça de usar sempre o seu capacete, amiguinho Papai, papai! Sim, filhinha Colocou o cinto Sim, filhinha Primeiro a segurança Sim, filhinho Muito bem! Vamos lá! Ha! 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 Não se esqueça de usar o cinto de segurança no carro